Bloco de desenho Hennemull Nostalgia, um bloco que eu tenho quase certeza que você nunca ouviu falar sobre ele e se você nunca ouviu falar sobre ele, eu recomendo muito que você fique até o final, que pode ser que a partir de hoje mesmo você possa estar começando a usar ele na hora de estar fazendo aí os seus desenhos, as suas obras de arte. Olha só, deixa eu estar pegando ele aqui rapidinho só pra mim estar te mostrando, mas depois a gente vai ali na minha mesa pra mim estar te apresentando ele mais pertinho, beleza? Olha só, mostrando ele aqui bem rápido ele é um bloco importado da Alemanha, então já é um material mais sofisticado e eu recomendo muito que você fique até o final desse vídeo, porque vai valer a pena sim você estar conhecendo esse material a fundo aqui eu vou estar te apresentando quais são os tamanhos disponíveis que você vai estar encontrando ele vou estar te apresentando os valores que você vai estar encontrando, vou estar fazendo alguns testes e vou estar falando da minha experiência, o que eu achei ao estar utilizando eles pra estar fazendo os meus desenhos, beleza? então sem enrolação, vamos lá pra mim estar te apresentando ele e pra gente estar começando aqui esse review da Renemule Nostalgia vamos estar primeiro mostrando a parte de fora aqui desse material, desse bloco de desenho como vocês podem ver, esse daqui é o tamanho A4, olha só 21 por 29 centímetros, 29,7 né? mas 21 e 30 centímetros, vamos estar arredondando aí que esse é o tamanho do bloco A4 então galera, como você pode ver, é um bloco bem bonito como você pode perceber essa capa aqui, eu gosto bastante esse desenho dessa flor aqui aí aqui, como você pode ver, vem várias informações em alemão porque esse bloco aqui, ele é importado da Alemanha, né? pelo próprio nome você já consegue perceber, né? Renemule Nostalgia é assim que se pronuncia, eu acho, né? não sei falar em alemão se alguém souber, por favor, me corrija se eu estiver falando errado Renemule Nostalgia é assim que fala, né? enfim e como você pode perceber, ela tem 190 gramas aqui de espessura, né? é uma gramatura excelente aqui pro desenho realista mas não só pro desenho realista aqui, como você pode perceber nas informações aqui, ó tem várias informações em vários idiomas aqui tá em inglês, aqui tá em espanhol vamos dar uma olhada aqui em espanhol que a gente vai ter uma noção aqui do que que essa folha aqui serve bom, para lápis, né? para lápis carbono não sei o que quer dizer isso carbono, alguma coisa de carbono lápis normal giz de cera, né? lápis de cera e pastel, né? pra quem gosta aí de fazer pintura com pastel pode estar usando essa folha aqui e aqui diz que ela é livre de ácido e resistente ao envelhecimento o que que isso quer dizer? que ela vai demorar um pouquinho mais pra tá ficando amarelado, né? pra ela tá se decompondo aqui a gente já consegue perceber que é um material de excelente qualidade, né? não só por ser uma folha importada, né? um material importado essa fábrica aqui da Renemule eu acredito muito que seja especialista somente em papel bom, pela qualidade do material aqui a gente já percebe que vai ser aquelas folhas que vão tá durando mais anos e anos sem tá amarelando ou tá se decompondo, né? eu acredito muito que seja uma fábrica somente especializada em papel, né? então a gente já consegue ter uma noção de que toda a tecnologia pra tá preservando uma folha pra ela tá durando anos e anos é... sobre uma obra de arte, né? então a gente vai tá encontrando aqui nessa folha e aqui vamos tá dando uma olhada nas outras informações dela aqui tá escrito branco natural certo? então ela não é aquele extra branco olha só deixa eu tá mostrando aqui do lado você consegue ver essa diferença aqui pelo tom da capa e pelo tom da folha olha só você percebe que a folha é aquele branco mais puxado pro amarelado beleza, galera? então esse aí seria um dos pontos negativos dessa folha mas assim tem quem goste, né? eu particularmente não gosto muito de folhas amareladas eu gosto daquela folha que é do branco da folha sulfite mesmo sabe? que nem essa daqui da capa olha só esse daqui seria o extra branco, né? agora já é essa daqui não essa daqui é o branco mesmo é só branco então pra quem não gosta é uma folhinha aí que não vai tá servindo mas pra quem gosta de tá fazendo aí numa folha mais amarelada né? é questão de gosto, galera é um excelente material esse daqui não tem o que reclamar dele mas esse pequeno detalhe que dá folhas ter um leve amarelado, né? então é isso que não me faz tá usando ela muito pra tá fazendo os desenhos mas já fiz alguns desenhos com ela e eu deixo ela aqui guardada pra mim caso eu queira fazer alguns outros, né? tá fazendo algum outro estilo de desenho sem ser o realismo aí eu pego pra tá fazendo pra mim tá fazendo encomendas também pra mim tá fazendo algum desenho onde eu quero testar um fundo aí como o branco não vai tá aparecendo, né? aí eu já uso ela mas dá pra ver que é um excelente material olha só pra você ver uma folha bem resistente a gente consegue tá percebendo aqui e um outro ponto muito positivo o que eu falo nela é que ela é uma folha lisa sem muita textura eu acredito muito que a gramatura dela é baixa e nem média a gramatura é eu acho que é uma gramatura lisa mesmo bem baixa excelente aqui pro desenho realista você sabe que aqui o importante no desenho realista é a gente tá trabalhando com folha bem lisa quanto mais lisa melhor vai ser pra gente tá trabalhando aqui na nossa pintura portanto é um papel ideal aqui pro realismo não só pro realismo serve pra também pra qualquer outro estilo de desenho se o papel serviu pro realismo pode acreditar que ele vai servir pra qualquer outro estilo de desenho pra carvão só não sei se pra aquarela vai tá servindo mas eu acredito que sim é uma folha de 190 gramas eu acredito que ela vai tá suportando bem aqui tá jogando água em cima dela eu acredito que ela não vai tá envergando fácil e assim eu cheguei a usar umas tintas aqui nessa folha e ela não envergou agora eu só não sei se a gente tá molhando ela ela vai tá dando uma envergada eu acredito que não é um papel bem resistente sim e aqui uma outra coisa que eu gostaria de falar pra vocês é que ela vem com 50 folhas certo? o bloco A4 vem com 50 folhas então você pode perceber que você vai tá fazendo muito mais muito desenho olha só é muita folha mesmo portanto você comprou um bloco aí vai tá dando pra você tá fazendo bastante obras de arte bastante desenho beleza? e é muito fácil tá tirando aqui a folha dela você pode perceber ali do jeito que eu tirei essa daqui ó sem muito esforço você só dá uma puxada aqui e já sai com muita facilidade e aqui pelo lado de dentro galera deixa eu tá mostrando aqui pra vocês e aqui tem essas outras partes escritas em alemão aqui ó várias informações sobre a folha eu acredito que é sobre a fábrica né da Renemull e tem essas informações que eu nem procurei saber o que tá escrito aqui até porque não nos interessa isso né mas se você quiser dar uma olhadinha só você ir lá no Google Tradutor e dar uma pesquisada do que que tá escrito aqui beleza? e aqui você percebe que é uma fábrica que existe desde 1584 olha só papel bem antigo então aqui tem uma tecnologia muito boa pra tá preservando ao longo do tempo e galera agora eu quero tá fazendo um teste aqui pra vocês ó deixa eu tá deixando aqui do lado vou tá pegando esse lápis aqui só pra você ver como que é a gramatura dela pra você ver que ela é bem lisa mesmo vou tá pegando esse daqui da Faber-Castell ó o vermelho da linha Eco Lápis né linha escolar olha só pra você ver e galera uma coisa que eu notei ao tá a colorinha na tá fazendo meus desenhos nela é que parece que ela segura um pouco o lápis sabe por mais que ela seja bem lisa parece que você tem que forçar um pouquinho mais que ela prende o lápis não sei te explicar muito bem é só você pegando pra tá desenhando nela que você vai entender o que eu tô dizendo eu não sei se é é do jeito que ela foi feita né a composição dela mas parece que ela segura um pouco o lápis você tem que fazer um pouquinho mais de força você percebe que ela é uma folha bem mais bem resistente mesmo eu gostei bastante como eu disse a única coisa que eu não gostei é o leve amarelado na cor mas fora isso é um excelente material olha só vamos tá usando aqui o lápis violeta você percebe aqui que é uma folha com gramatura bem mais bem lisa mesmo quase não dá pra ver nenhuma marcação olha só vamos tá colorindo aqui pra você ver galera agora eu vou tá pegando aqui uma tinta pegando aqui essa canetinha aqui só pra ver se ela dá uma leve dobrada ou não eu acredito que ela mantém sim aqui a resistência dela que ela não vai tá dando nenhuma envergada vamos tá vendo aqui também caso ela fique envergando galera é só você colar todas as pontas dela você cola as quatro pontas que isso evita que a folha fica ondulada faz esse teste aí pra você ver a hora que você estiver fazendo seu desenho pra você aí que não tem prática isso vai tá atrapalhando um pouquinho mas com o tempo você pega a prática em tá desenhando sem tá mexendo com a folha sabe galera como eu disse ela é uma folha bem resistente olha só o outro lado quase não aparece mesmo eu ter passado mesmo eu tendo passado várias camadas aqui ó ter passado vários lápis não atravessou do outro lado a tinta portanto com a tinta você vai tá tendo um ótimo resultado aqui um ótimo trabalho com ela beleza e deixa eu tá chegando aqui de pertinho pra você ver aqui o lápis como é que ficou deixa a câmera tá focando aqui aqui galera você percebe aqui que não ficou praticamente marcação nenhum ficou uma pintura bem lisa é uma folha com gramatura muito baixa e tem os dois lados né os dois lados pra mim é praticamente o mesmo não tem muita diferença os dois lados é bem liso portanto pode estar colorindo aí tanto de um lado quanto do outro pode estar desenhando os dois lados beleza que é a mesma coisa não é que nem aquelas folhas que tem alta gramatura e que na frente ela tem a gramatura mais alta e atrás é uma gramatura mais lisa essa daqui não é a mesma coisa tanto frente quanto verso beleza galera e agora por último eu gostaria de estar apresentando os outros tamanhos e vou estar falando os valores também galera pra você estar dando uma olhada nos outros tamanhos aqui eu vou ter somente o tamanho A4 mas caso você se interesse em estar dando uma olhada caso você tenha gostado aqui desse material você pode estar aí adquirindo de outros tamanhos então vamos lá no tamanho A5 você vai estar encontrando na faixa de R$36 vale lembrar que esses valores que eu vou estar falando aqui é somente uma média de preço eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo mas hoje em 2022 essa é a média que você vai estar encontrando eu recomendo muito que você procure bastante em vários sites dá uma minerada aí na internet que você sempre vai estar encontrando um valor mais barato que esses aqui que eu estou falando beleza então vamos lá A5 você vai estar encontrando R$36 esse aqui que é do tamanho A4 você vai estar encontrando na faixa de R$63 como você pode perceber é um valor aí um pouquinho elevado mas vale pelo tanto de folha que vem e pela qualidade desse material por ser um material feito em outro país um material importado você vai estar tendo um excelente material de qualidade um tamanho A3 você vai estar encontrando na faixa de R$120 você vai estar encontrando ela com 50 folhas também portanto A5 A4 e A3 50 folhas e no tamanho A2 olha só o valor dele R$228 é aquele valor que você para e pensa duas vezes antes de estar comprando uma folha dessa daqui é só para quem tem como se diz um orçamento a mais para estar investindo para quem aí já trabalha com bastante encomenda para quem aí que R$228 com 50 folhas vai estar encontrando com 50 folhas para você estar fazendo bastante desenho eu acredito muito que 50 folhas no tamanho A2 eu acredito que levaria mais de 3 anos para você estar desenhando pelo tamanho da folha e pelo tempo que vai levar para você estar fazendo ainda mais por realismo então R$228 e aí o que você acha acha um valor justo você acha que é caro ou não o que você me diz para você vai estar sendo caro vai estar sendo uma boa opção deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião sobre isso e agora vamos estar partindo para o último olha só no tamanho A1 você vai estar encontrando na faixa de R$284 isso mesmo quase R$300 essa folha aqui no tamanho A1 e vale lembrar que ela vem com 25 folhas beleza então de todos esses tamanhos o tamanho A1 vai ser a única que vai estar vindo com menos de 50 folhas beleza vai estar vindo a metade aí e R$284 já é para aquela pessoa que eu acredito muito que já vive da arte mesmo ganha uma boa grana com encomendas ou seja fazendo trabalhos por fora aí no YouTube aqui então é aquele valor mais salgado mesmo você tem que pensar 10 vezes antes de estar comprando como eu disse eu não gosto de folha amarelada então eu não pagaria isso eu comprei esse bloco mas eu não sabia que o branco não era o extra branco sabe da cor que eu gosto que nem aqui da capa portanto eu não pagaria eu não compraria outro bloco dela beleza mas caso você aí que não ligue para essas coisas porque o único defeito que eu vi nela é esse extra branco aqui não ser do jeito que eu gosto beleza mas tem quem goste então se você gosta vale muito a pena você estar pagando sim porque é um excelente material material importado você vai estar encontrando aqui 50 folhas vai estar tendo bastante papel para você estar desenhando você vai estar fazendo muitas obras de arte também tem a gramatura dela que é muito boa aqui para o realismo 190 gramas é um papel bem bem resistente olha só para você ver extra liso do jeito que a gente precisa para estar fazendo as nossas obras de arte então eu diria que sim então é isso aí galera falando tudo sobre esse bloco de desenho aqui Hannemulli Nostalhe agora você sabe da existência desse bloco de desenho aqui não sei se você já sabia eu acredito que não para você ter ficado até o final desse vídeo eu acredito que esse papel aqui está sendo uma novidade para você bom agora você já sabe de tudo sobre ele e vai de você estar comprando para você estar experimentando mesmo tudo que eu falei aqui você só vai estar sentindo na prática a hora que você estiver comprando beleza e eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo que eu te passei todas as informações e o meu ponto de vista sobre esse material aqui de desenho agora só você estar comprando ele e estar confirmando tudo isso que eu falei para você ver beleza então é isso vamos ali para a gente estar batendo um papo e é isso aí pessoal aqui eu falei tudo sobre esse bloco de desenho Hannemulli Nostalhe e agora vai de você ver se realmente vale a pena estar comprando ou não e aí você vai estar comprando ele você já utilizou ele deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso daqui que eu expliquei no vídeo que eu quero muito saber a sua opinião e caso tenha ficado alguma dúvida pode estar deixando também que eu vou estar tendo a honra de estar te respondendo se você gostou desse conteúdo aqui deixa o like para estar fortalecendo aqui o canal não esquece de estar se inscrevendo se você está assistindo e ainda não é inscrito porque aqui eu vou estar trazendo muita mas muita coisa relacionado a desenho realista e obras de arte em geral então fique aqui para você não perder nada e para estar fazendo parte da família também beleza? foi uma honra imensa ter você comigo até o final desse vídeo espero que você saia daqui um artista muito melhor do que quando você entrou e eu te espero no próximo conteúdo forte abraço e tamo junto e até o próximo conteúdo